O MG Record já está no ar. Você vai ver na edição de hoje, a cidade de Naki é outra da região atingida por um temporal. Comerciantes e moradores calculam os prejuízos. Em alguns pontos, a enxurrada passou por cima da janela das casas. Município de Sabinópolis também tem estragos. Moradores de distrito e de comunidades ficaram isolados. Nas notícias policiais, outro homicídio registrado em Coronel Fabriciano. Com essa ocorrência, já são três registros em 72 horas. E amanhã tem jogo da seleção brasileira. As partidas da Copa e aliados às festividades de fim de ano movimentam os estabelecimentos comerciais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.